É uma peça super especial que vocês têm aqui. É muito especial. E são super premiados, gente. Hummm... Esse hambúrguer tá bonito, não tá? Eu sei que eles assam essa costela por muitas horas... Inexpensível. Doce de leite quente! E o brownie é de doce de leite também, né? Por incrível que pareça, a gente não conhece o Malta Beef Club, que é super famoso aqui no Rio de Janeiro. Então, hoje, a gente vai provar e dar as primeiras impressões. Quer dizer, vai dar o nosso parecer pra vocês. Então vem pra gente. A gente tá vindo na unidade do Jardim Botânico, mas eles também têm em outros bairros, né? Onde? Eles têm no Leblon também. No Leblon, isso. E a loja aqui parece ser bem bonita. Inclusive, fica na rua que o Paulo morava. Eu morei aqui metade da minha vida, gente, nessa rua. Mas o Malta não existia, não. Senão eu já conheceria com certeza. É porque você morava aqui, é. É bonito aqui dentro, né? É bonito. Ó, tem esse ambiente aqui. Eu tô vendo que não tem muitas mesas, tá vendo? Mas tem vários ambientes bonitos, ó. Tem umas mesas aqui na varanda. E tem mesa lá em cima também. Eles são super premiados, gente. Olha aqui, ó. Desde 2018, ganhando prêmio de melhor carne pela Veja Ryuk. E também tem um aqui de 2019 do Globo. E a gente vai sentar aqui no segundo andar. Porque lá embaixo não tá cheio. Mas a gente vai acabar atrapalhando as pessoas com a câmera. Então a gente resolveu ir pro segundo andar. A parte mais engraçada é essa cadeira aqui. A pessoa fica com a cabeça no chifre. Olha isso. Deixa eu ver esse andar. Olha aqui. Gente! Eu e o Gastão tava contando pra gente. Eu acho que ele é o gerente, né? Não. Que tem várias pessoas que sentam ali e saem com chifre na foto. A pessoa tira a foto, não percebe. Posta no Instagram e marca, né? Enquanto você vai ver as marcações daqui do Malta. A maior galera chifre. Saiu na cabeça. O Paulo falou, não quero sentar ali, não. Vou sentar aqui. Eles têm aqui uma geladeira de dry age de... Gente, é enorme a geladeira. Olha isso. Olha o tamanho das peças que estão aqui dentro. É muito grande. Acho que é uma das maiores que eu já vi. Ó, gente. Isso aqui é um tomahawk. Tava ali dentro da geladeira. Não sei se vocês viram ali quando eu mostrei. É uma carne que tá maturada há 60 dias. Ele tava me explicando aqui que é uma carne de vaca velha. Aí você pensa assim, pô, vaca velha? Coisa estranha, né? Parece que é uma coisa ruim, né? Mas é porque eles abatem a vaca com mais idade. Isso aí faz com que ela fique mais gordinha, entendeu? E aí eu crio um marmoreio melhor na carne. Você tá falando de uma forma muito fofinha. Não pode... Não pode ser fofinha, né? Não. Deixa eu ver. Então essa procriação, ela chega no momento de vida útil, né? Ela já não mais procria da forma com a velocidade que tinha anteriormente. Entendi. Então, tecnicamente, ela passa a ser um animal de descarte. De abate, né? E aí... Ela deixa de ser um animal pra procriar, pra ser um animal pra abate. De corte, pra abate. Nesse momento, ela passa por um confinamento. E aí o confinamento faz a sobreposição de gordura, aumenta o marmoreio da vaca. E depois, nesse momento, ele faz o abate. Literalmente, pra maturação, pra gente potencializar o sabor dele a partir do rompimento de fibras, né? Eu prefiro comer uma vaca velha do que uma vaca nova. Sim. Pô, não é? Pelo menos ela viveu mais, cara. Teve filhinho, viveu... É o fim de todos. A gente tem que parar pra pensar. Se a gente ficar velho, amém. Senão, a gente morreu antes. É uma teoria, né? Sim. Então, é uma peça super especial que vocês têm aqui. É muito especial, tá? Geralmente, gatos novos, eles não têm tanto sabor quanto a vaca velha. Estamos aqui decidindo o que a gente vai pedir, porque... O cardápio, ele não é extenso, gente, tá vendo? Ah, mas é bom. São essas duas folhas, mas... Tem coisas muito interessantes, né? Então, é melhor ter um cardápio mais enxuto com coisas muito interessantes. Você fica na dúvida de qual você vai, do que um cardápio cheio de coisa que você pensa assim, pô, nada tá me chamando atenção. Então, a gente vai pedir um milanesa de entrada, que custa R$57. É, esse milanesa, ele é famoso, né? A gente viu umas fotos dele no Instagram. No Instagram, todo mundo tava comentando. Falei, é esse. Tá todo mundo falando no Instagram. É. Tá lá no bairro, só se fala disso. E tem também, ó, um pastelão de costela. Você sabe o que é pastelão? Ah, tá na descrição. Porque tá escrito assim, ó, pastel de costela, mas embaixo tá pastelão. Aí, eu sempre acho que é porção, né? Mas nesse caso, como é pastelão, eu acho que é um pastel só grandão. Vou mostrar pra vocês também o resto do cardápio, ó. A gente vai explicando umas coisas pra vocês daqui a pouco, tá? Mas uma coisa que eu já vi, ó, o Dry Aged é que eles fazem por peso, né? E aí, dependendo da maturação, né, 30 dias, 60 dias ou 90 dias, o preço, ele vai aumentando. E aí, você escolhe a peça e paga pela gramatura, tá vendo? Quantos gramas tem, você vai multiplicar aqui pelo tempo de maturação. Aquele Tomahawk, aquele Prime Rib que eles trouxeram pra gente, eu acho que eu vou querer experimentar. A gente nem é muito de carne maturada, não, mas parece ser uma carne tão especial. Não, a gente é, nem que seja anormal. É que a gente gosta mais da carne sem ser Dry Aged, sabe? A carne mais tradicional, mas a gente também acha gostoso. Então, eu tô curioso pra saber como é que eu daqui. Esse aqui é petisco, né, gente? Vou pegar com a mão mesmo. Chegaram as entradas, ó, elas são muito bonitas, cara. Elas surpreendem, assim, pela apresentação, né? Pra você imaginar, um pastelão de costela, vai vir um pastel grandão e tal. Mas não, ele vem cortadinho, com molhinho, pra louça bonita, tá vendo? E aqui, o milanesa também, né? O que que é isso em cima, essas gotinhas? Eu descobri, ó. Super crocante, né? Nossa, o milanesa é muito bom. Vou pegar o pastel agora, ó. Essas são as duas entradas que mais fazem sucesso aqui, a gente perguntou. E a gente já tava interessado nelas, né? Porque as fotos do Instagram são bem bonitas, dessas entradas. A costela daqui é famosa. Vocês comentavam muito pra gente vir aqui. É bom assim, o pastel? Não é um pastel, é um... É um senhor pastel. Eu vou explicar direitinho. É uma costela maravilhosa, coberta com uma massa de pastel, né? Eles falaram pra gente também que um dos pratos que mais sai aqui é a costela do dianteiro, né? Uhum. Mas eu não sei se a gente vai pedir, a gente tá pensando em ir num outro caminho, né? Já que a gente pediu costela de entrada, o pastel de costela, a gente não quer repetir. Mas a gente tá aqui meio na dúvida ainda. A gente diz o que você achou. Bonito o recheio, né? Eu comecei a pimenta primeiro. Pimenta é leve. Olha aqui. Cala. Não é verdade? É tipo... Muito saboroso. Acho que não dá pra chamar de pastel. Tem que chamar de costela maravilhosa em volta de uma massa de pastel. Não é um pastel de costela, é uma costela em volta num pastel, né? Porque a costela é tão boa. E falar que é um pastel de costela meio que tira o valor do que realmente é. Deixa eu ver agora com a geleia de pimenta. E tem que ir demais, ó. Ó, vai assim mesmo, gente. Cara, é muito gostoso. Eu vou pegar mais um, cara. Olha aqui. Muito bom, cara. Cara, é muito bom mesmo. E a geleia de pimenta, ela é suave. Ela é mais sabor. Olha aí. Ela é levemente adocicada e tem mais sabor de pimenta do que o ardente da pimenta. Que é bem o que eu e a Juliana a gente gosta. Olha aí o que. Gente. Essa crocância da massa do pastel por fora da costela fica muito bom, né? Porque a costela é uma carne que ela é mais molhadinha, né? Ela é mais encharcadinha, assim. E aí com a massa do pastel fica crocante e macia ao mesmo tempo. Muito bom. Muito gostoso. Pastel maravilhoso, né? A gente nem ia comer tanto porque a gente tá pensando em pedir muitas comidas aqui. A gente tem que segurar a barriguinha, isso que a gente não aguenta tudo. Mas só sobrou um pedaço, gente. Vamos nesse milanesa aqui agora. O nome no cardápio é milanesa, né? É, sem frescura. É. Então eu vou com a mão mesmo, gente. O barulho. Vocês conseguiram ouvir? Muito macio. Parece a disfraldinha. Essa geleinha dá um gostinho bocinho. Porque eu não consigo identificar de que que é nosso. Eu também não. Meio docinho. Parece um marmelo. Marmelo, Marcelo, Martelo. Tu leu esse livro? Acho que todo mundo leu esse livro. Todo mundo leu Marmelo, Martelo, Marcelo. Marcelo, Marmelo, Martelo. Muito gostoso esse milanesa, né? Cara, é maravilhoso. É demoradinho. É muito gostoso. Eu amo milanesa. Milanesa deveria ser mais famoso, né? Eu também amo. É um lugar de destaque na vida, porque... É muito bom. É engraçado, lá em São Paulo tem muito um negócio com parmegiana, né? Uhum. Aqui no Rio você encontra parmegiana, mas não é tipo uma coisa assim que é uma especialidade da casa. Mas deveria ter mais lugares, né? Milanesa e parmegiana aqui no Rio, eu acho. Esse milanesa é muito bom. A gente comeu um milanesa muito bom lá no bar Dona Onça. É verdade. Eu deveria estar parando de comer, porque vai vir muito chumbo grosso ainda. Mas tá difícil de parar, gente. Tô aqui só briscando também. Então, a gente foi ver a parte de hambúrguer, que também é famosa. A gente chegou a pensar no dry-aged, mas a gente já vai pedir dry-aged pra gente comer depois. Então, a gente pegou o hambúrguer, que é o Malta, que tem o nome da casa. E como eu amo cebola... Hum, ó! Cebolinha frita, né? Eu pedi ele. Ele vem com queijo, cheddar. Aparentemente parece ser cheddar em inglês. Barbecue. Cebola frita e pepino, tá? Bicles de pepino. É. Eu vou partir pra gente ver o meio. O que vocês acham? É, vamos ver o ponto dessa carne. Vamos ver o ponto dessa carne. Custa R$60,00. Eu tenho que fazer pão no hambúrguer, R$60,00 ali, Ana. Mas ele acompanha a batata e os molhos, tá? E a batata é batata mesmo, tu viu? É batatinha cortada aqui, não, R$60,00. Posso mostrar pra vocês? Não é batata congelada, não. Como é que será que está esse hambúrguer? Nada contra a batata congelada, tá, gente? Mas é quando faz assim na mão, né? Uma coisa mais diferenciada. Mimim. Hummm. Esse hambúrguer tá bonito, não tá? Tá, tá apetitoso. Caraca, ele tem que falar quando eu como um hambúrguer. Só de olhar a gente já sabe quando hambúrguer é bom ou ruim, né? Não acredito que eu vou ter que sair da barra pra vir de Ardyn Botânico comer hambúrguer. Marro maravilhoso. Paulo, pegue esse hambúrguer e deguste. Churinho bom, né? Isso é um hambúrguer. Ele é muito suculento. Várias texturas gostosas assim. O cheddar, você vê que é cheddar em inglês, né? O legal é que você sente a mordida do pepino. É estranho, né? Mordendo o pepino. Mas você sente também o crocante da cebola. E a carne é muito, 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 muito boa. O macio do pão e da carne, né? Várias texturas muito gostosas. Prova esse aí, olha aqui, ó. Eu vou botar de perto pras pessoas verem. Olha que coisa gostosa. Ah, meu Deus. Muito bom essa maionese, né? Maravilhoso. E até levantei pra vocês verem. Olha o barulho. Ali é a costela. Ah, porque tem meia porção, tá, gente? Isso. Isso é uma novidade, né? É claro que é uma novidade no cardápio que começou tem pouquíssimo tempo. Que às vezes a pessoa queria... Como foi o nosso caso, a gente queria experimentar mais do que um corte. A gente queria experimentar a costela daqui, que é super famosa. Mas a fraldinha também. Aí ia ser muita comida pra gente. Então o que a gente fez? A gente pediu meia porção de cada uma pra gente conseguir experimentar tudo. Então essa aqui é a meia porção da fraldinha? Isso. Achei grande. E aqui o arroz maluco. Nossa, o arroz maluco é lindo. Tem cebola empanada em cima, é. Aí ela me enganou, hein? Eu achei que era uma batata frita. Me enganou. Obrigada. Muito obrigada. Ah, batata frita também veio. Eeeeeee! Obrigado. A batata daqui também é famosa, tá, gente? Porque ela é batata batata, ó. Se vocês verem aqui, ó. E a cortada é fininha. Boa. Vocês sabem que Juliana tem um trauma de infância com polenta, né? Trauma. Trauma é uma palavra muito forte. É, a Juliana ia na churrascaria com os pais e aí via aquela polenta quadradinha. Eu pensava que era batata. Ela achava que era batata, a gente comia e ficava... Só que aquela polenta de churrascaria não é realmente, não é muito gostosa. Essa aqui tá muito bonita, gente. Então já prova. Antes de mostrar as carnes pra vocês, já que eu já tô falando da polenta, eu vou experimentar ela. Nossa, o barulho. É bem gostoso. E esse aqui é o aioli? Ah, é. Tem uma aioli aqui também. Que é igual do hambúrguer, eu acho, não é? Nossa, é muito bom esse molho, é maravilhoso. A polenta é muito gostosa. Você viu quem tá aqui? A vaca velha. Olha, aí tem o morroque dry aged. Cara, é enorme, né? Entendeu bastante, né? Muito, é. E aí também tem a mini porção, mas eu queria que você... Não, não é mini porção, é meia porção. Meia porção. Falei mini, né? Cara, mas esse aqui também. Ó, eu vou pegar esse aqui. Vamos começar pela fraldinha. Vamos começar pela fraldinha aqui. Já peguei aqui um pedaço da fraldinha. Dá pra ver que ela tá extremamente suculenta e macia. Tá muito macia mesmo. São três carnes e três acompanhamentos. Na verdade, tem quatro acompanhamentos. Vamos pegar um pouquinho desse arroz maluco aqui. E essa cebolinha que tava no hambúrguer tava maravilhosa, né? Muito boa, crocantinha. As frituras são muito boas aqui também. Ó, avos mais... Mas modéstia à parte, gente, o carioca... A gente é ruim em muita coisa, né, coitado da gente. A gente atualmente só é forte em duas coisas. Beleza da cidade e frituras. Ah, é? São duas coisas que eu me garanto pra um carioca. As frituras aqui do Rio de Janeiro a gente não costuma achar tão boas em outros lugares. Nossa, que gostoso. Que bom, né? Esse aí, olha, eu queria um pote pra ir lá pra casa. Essa fraldinha, se vocês repararem, ela dá uma tostadinha por fora e fica no ponto por dentro, tá vendo? No nosso ponto, tá, gente? Se você gosta do boi mugindo, você pode pedir. Se você gosta do boi... Mas vai ter gente que vai falar que esse é o boi mugindo. Não, mas então, se você gosta do boi, né, dormindo, que é o outro carvãozinho, também tem boi carvãozinho. Se você gostar da carne bem passada, você tá pedindo errado. Mas o problema é seu. Se a carne é sua, você pede como você quiser. O certo é desse jeito aqui, ó. Quem gostou, Paty? Quem gostou? Ela dá uma tostadinha por fora e fica muito macia por dentro, tá vendo? E a gente coloca um salzinho por cima no fundo. Mas eu adoro fraldinha, né, porque ela tem as fibras bem compridas e bem soltinhas, então ela fica uma carne extremamente macia. Gente, eu tava... Enquanto o Paulo falava, eu tava comendo a fraldinha, porque é uma carne bonita. Muito macia, né? A gente fez fraldinha lá em casa esses dias, né? Uma churrasqueira. Eu sempre falo pra vocês, a pessoa aqui no Rio é muito viciada em picanha. Muito melhor uma carne que não seja picanha boa do que uma picanha ruim, entendeu? Porque às vezes você vai pegar uma picanha que tá tão dura que nem compensa o valor que você vai pegar. Aí, às vezes, mais barato você consegue uma carne, sei lá, uma fraldinha, uma maminha mais barato, mais macia e mais gostosa do que a picanha. Sabe qual carne que eu amo pra churrasca? Qual? Eu vou falar que só tem churrasqueira, hein? Se for ruim, gente, me ignorem, me perdoem. Tem gente que diz que não existe carne ruim, né? É só você preparar ela do jeito, sei lá. Então, quando eu compro, tá? Eu adoro aquele coração da Alcatra maturado. Uhum, é bom mesmo. Pra churrasco em casa. Uhum. Porque eu acho fácil de preparar. Sempre fica muito bom. Geralmente, o pessoal tá de olho na picanha, entendeu? Aí, essa daí sempre tá com preço bom e ela é ótima. Olha esse... O osso sai limpinho! Soltinho, soltinho. Olha isso! A costela, gente, ela é uma carne que ela é bem soltinha assim. Soltinha porque fica assando muito tempo, né? Tá vendo como é que é? Eu sei que eles assam essa costela por muitas horas até ela ficar nesse ponto. E depois eles finalizam no fogo, tá vendo? Pra dar essa... Essa casquinha, esse efeito mais lá. E aí, a gente joga um salzinho por cima. O cheiro tá... É a flor de sal que eles usam. O cheiro tá espetacular. Hum! Essa é meia porção também. Depois eu quero que vocês passem os valores. Deliciosa, né? Desmancha na boca. A gente tava em dúvida se a gente ia pedir a costela ou a fraldinha. Porque os dois são famosos aqui. Uhum. Aí, eles falaram, agora tem meia porção. Então, você consegue provar vários cortes diferentes. Sem... Às vezes você vai em casal, né? Pra não ficar tanta comida. É possível. A gente queria pedir a fraldinha, que a gente gosta muito. Só que ia ser muita coisa, né? Então, ele falou assim, não. Se você pedir meia costela, vão ser duas ripas de costela. Aí, dá pra você experimentar a fraldinha. Mas vem bem servido, né? Porque a costela... É costela bovina, né, gente? Então, ela... É grandinha, tá vendo? Mesmo vindo só duas ripas, ela vem bastante. Como eles falaram pra gente que a costela é uma das coisas que mais sai, eu sei que não sai tanto costela normalmente em restaurante, em churrascaria. Aí, eu fiquei, pô, se aqui sai tanta costela assim, é senão que a costela é espetacular. Ela é muito boa mesmo. Eu falei pro Paulo assim, ah, eu vou comer costela no off. Não precisa não, que eu já te gravei. Eu preciso falar pra vocês que é inesquecível. A meia costela, que foi essa que a gente pediu, custa 210 reais. E a inteira, que são quatro ripas. Dessa ou seja o dobro dessa, né? Ela custa 300 reais. Pra você que gosta de costela, essa daqui é imperdível. A melhor costela que eu já comi. Na vida, é. Muito bom. Os acompanhamentos, gente, são uma parte, tá? Então, vou mostrar, falar pra vocês os valores do que a gente pediu. O arroz de maluco tem meia inteira também, 35 reais e 48 reais. A farofa de ovos, meia 33 e inteira 44. Você vê que, normalmente, compensa bem mais você pedir a inteira, né? Porque, proporcionalmente, o preço vem muito mais comida. Mas, às vezes, você quer provar várias coisas diferentes. Como foi o nosso caso, a gente pediu mesmo. Esse aqui é aquele dry aged que veio na caixa pra gente. Aquele tomahawk lindo, super bonito. Cara, pra quem não sabe o que é o dry aged, é uma carne que é envelhecida a seco. Ou seja, eles colocam dentro de uma geladeira com umidade controlada. Tem a geladeira ali, ó. Tem temperatura e umidade controlada pra carne não apodrecer. Então, assim, de certa forma, ela até que dá uma estragadinha. Mas, aí, eles cortam a parte de fora, jogam fora e usam só a parte de dentro. Normalmente, eles fazem dry aged com a carne que é junta com o osso. Porque o osso ajuda a manter ali aquele sabor, aquele coxinho, sabe? E aí, como a carne, ela vai perdendo umidade, o sabor vai ficando mais concentrado, entendeu? Então, é uma carne com sabor mais marcante, assim. Esse daqui é aquele super especial que a gente mostrou pra vocês no início. A famosa vaca velha. A famosa vaca velha, né? Que eu falei pra vocês. Parece que vaca velha é uma coisa ruim, mas, nesse caso aqui, não é não. É uma coisa muito boa. O cheirinho da carne já é diferente. Ele é mais concentrado, sabe? Você comeu com a gordura e tudo, né? Uhum. A gordura tá fininha, tá só uma coisinha. Ô, Henrique, nosso filho. Eu amo gordura de carne. Eu falei, que isso, Henrique? Muito pequeno pra falar isso. Ele falou assim, eu adoro o suquinho que a gordura solta. É? Eu digo, gente, o moleque já tá gourmet, já. Nossa, não é? Eu gosto da gordura, sei lá, aquela capinha de gordura da picanha. Mas eu tiro pela saúde, entendeu? Porque, cara, é muita gordura. E a gente faz isso com os meninos também, né? Não deixa eles comerem. Se comer, come só um pouquinho. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas come assim, tipo... É, me dá mais. E que se vê a gente tirando, além de xingar a gente, ainda vai querer roubar a nossa gordura pra comer pura, né? Mas pela saúde a gente não come, não. E aí, a vaca velha? Muito macia, muito saborosa. Acaba que assim, a vaca velha, mas como ela é... Carne é maturada, ela fica muito macia. Porque a vaca velha é a que faz comida boa. Ah, é. Entendeu? Já dizia... como é que é o nome dele? Genival Lacerda? Eu não sei. Já dizia Sérgio Reis, né? É Sérgio Reis? Ah, é Sérgio Reis. Eu falei, é Genival Lacerda. Falei errando. Falta experimentar essa farofinha aqui também. É ovo com banana. Tá bem gostosa. Essa banana é cubinho, bonitinha, né? É uma farofa de milho, né? É. Mas assim, agora que já passou o vídeo, eu vou falar. Eu achei ela melhor do que aquela do barbacoa. Hum, muito melhor. Do barbacoa é... A gente não curtiu não, né? A minha avó fazia, às vezes, farofa de milho, assim. Ela chamava de... Ih, não tô falando besteira. Minha avó fazia farofa com biju. Bijo sabe o quê? Bijo de tapioca. Agora você tem que falar. Falei errando. É, eu falei besteira. Porque o aspecto tá muito parecido, crocante, assim. Você morre e vai fazendo crack, crack. Diferenciada e muito gostosa. A outra farofa de milho que eu tinha comido, eu não tinha gostado não, lá do barbacoa. Ó, gente, acabou de receber a informação aqui que não é uma farinha de milho. Corta, corta! É uma farinha de mandioca, mas ela é uma farinha de mandioca especial, lá do aonde? Do Acre, né? A Acre. Eu falei Alagoas. Cara, atravessa o Brasil inteiro pra chegar essa farinha aqui. Ela é quase importada, né? Sim, ela vem da... É. Mais um pouquinho ela vinha... Das Guianas. Não, Acre é tipo Bolívia. Ah, é, Bolívia. Aquela. Falei errando, mas é a terceira vez. E como é que é o nome dessa farinha? Cruzeiro do Sul. Varinha Cruzeiro do Sul. Farinha d'água. Farinha d'água. E ela tem essa corzinha mais amarelada por causa disso, que é uma farinha especial, mas é de mandioca. Então por isso que a gente gostou e não gostou da outra cara de milho lá. É engraçado que eu lembrei do biju de mandioca da minha avó, mas por ser amarelo eu achei que era de milho. Olha que bacana, eles vêm, tem tipo um empório aqui que eles vendem algumas coisas que eles preparam aqui no restaurante. E aí tem a farinha, ó, tá vendo? Ela lembra muito uma farinha que tem lá no... Eu conheci lá na... Em Manaus. Eles comem uma farinha... A gente tava acostumado aqui no Rio, aqui no Sul, Sudeste. Comem uma farinha muito fininha, assim, né? E lá não é de comer essa farinha com essas pedrinhas. Inclusive, eu já ouvi falar que essa aqui não é dura, não. Ela desmancha, você mordendo só fica crocante. Eu já ouvi falar de pessoas que comem uma que é tão durinha e o grão é tão grande que de tanto comer a pessoa fica até com o dente gasto. Não, então para de comer, que é isso. Vai ficar sozinha. Foi um cara que eu conheci, um manauário que me contou isso. Sério? É. Então, gente, você tá assistindo, para de comer essa farinha porque tá perdendo os dentes. Quem é da região aí que é do Norte, que é de Manaus, Amazônia, vai saber que eu tô falando. O Paulo já passou um tempo na Amazônia, né? Já passei um mês, Laura. Tá vendo? Estou comendo aqui um dry ages. Eu falei, ele é uma carne que fica macinho. A sensação que a gente tem é que é uma carne que ela vai pegar o caminho da carne do sol, só que ela volta no meio do caminho. Exatamente. Ela vai só até o meio do caminho. Ela deu um sabor forte. Talvez você estranhe. Eu preciso aqui ser a voz do povo para você. E é uma coisa mais apurada, realmente. É. É um sabor mais intenso. Só que ela tem uma maciez extra, assim, uma maciez diferente. E o sabor bem concentrado. Inclusive, tem dry aged de vários tempos, né? Tem de 30 dias, 60 dias, 90 dias. Tipo... E quanto mais maturado ela fica, mais concentrado fica esse gosto, como se fosse um gosto de um queijo maturado. Porque vai ficando mais... Não é gosto de queijo, gente. É, agora eu fico pensando. É como se fosse um queijo que quanto mais maturado ele fica, mais concentrado fica o gosto, entendeu? É. Então, às vezes, você não gosta dela tão maturada. Não é porque ela é mais cara que ela vai ser para você mais gostosa. É. Você pode pedir uma de 30 dias, por exemplo. Que vai ficar menos intenso esse sabor. Isso. É, por exemplo, a gente já comeu... Acho que tem um vídeo nosso. Acho que lá no Sal Grosso. A gente comeu uma, porque ela era... Caraca, até a coloração dela era diferente. É, ela era mais escura, né? É. Mas a gente também já comeu outra, acho que em São Paulo. Porque ela era bem leve. Ela só era mais macia. Ela parecia uma carne maturada, normal. Essa, eu acho que ela fica no meio termo das duas. Essa é a diferença, né? Quando matura mais tempo e menos tempo. Se você já tem esse paladar apurado e é uma... Você curte esse tipo de paladar, você vai gostar muito. Se você estranha outros tipos de sabores, no teu lugar, eu iria na fraldinha ou na costela. A costela também é maravilhosa, entendeu? Inclusive, já que a gente tá falando de carnes especiais, aqui tem o aguil também. Tem o aguil A4 e A5, tá? Aí não tem meia porção, né? É carão, tu viu? É, o A4 é R$490,00 e o A5 R$1.330,00. A gente já comeu o A5 lá no Japão. Tem o vídeo, bota aí, pode botar na descrição. E a gente pagou um dinheiro também, cara. Mas é muito gostoso. Mas até lá no Japão era caríssimo. E olha que lá no Japão a comida era barata. Mas esse tipo de carne era caríssimo. No Japão a gente comeu o aguil e também a gente comeu o Kobe, né? Que é como se fosse um aguil mais especial ainda. Que é um gado de uma região lá. Que ele é massageado, que ele é... Ganha beijo na boca. Beijo na boca, massagem. Ele bebe cerveja, uma cerveja especial pra ficar carne muito macia. Bebe mesmo? Bebe, cerveja. Que isso? É. Sendo com pena do boi, ó. Mas tá levando uma vida melhor que a sua. Bebendo cerveja e sendo massageado o dia inteiro. Mas depois ele acaba na boca do povo. É. Fazer ser o quê, né? Todos nós um dia, né? Não, porque ninguém vai te comer. Se você for na frente, eu não deixo ninguém te comer. É. É, ué. As minhocas vão comer, não tem jeito. Vocês acharam que iria ter sobremesa, gente? É doce de leite? Doce de leite. Doce de leite quente. E o brownie é de doce de leite também, né? É um brownie de castanha de carne. Castanha de carne. Na casa, sorvete de castanha também. Nossa, que delícia. Tudo feito na casa, gente. O cheiro de doce de leite, cara, tá muito assim no nariz, sabe? Muito bom. E aqui temos o... Profiteroles. Profiteroles de doce de leite? É. Com sorvete de castanha também, né? É um sorvete de creme com a casa de brigadeiro. Ah, show. De brigadeiro. Esse brownie, ele é do tamanho do menu executivo, tá? Como a gente queria provar duas sobremesas, a gente acabou pegando assim menorzinho, tá? Mas se você quiser vir no menu executivo pra gastar um pouquinho menos e tal e puder, é de segunda a sexta de meio-dia às 16 horas. Mas aí tem essas opções aqui, ó. Entradas por R$18,00 e aí tem prato principal, tem duas categorias, R$49,00 ou R$82,00. E também sobremesa com café por mais R$20,00, tá vendo? Aí essa é a versão do menu executivo. Vamos experimentar que essa calda de doce de leite tá bonita, hein? Hoje vocês estão passando bem aí no vídeo, hein? Quem tá almoçando, assistindo? Diz aí, eu. É muito gostoso. Ainda bem que eles pediu essa porção menorzinha. É gostoso pra caramba. Ué, então ainda bem que você pediu uma porção menorzinha. Ah, porque você chegou a provar. Porque senão a gente não ia pedir, né? Se não tivesse uma menorzinha, a gente ia acabar não pedindo. E aqui, ó, profiteroles, ele deu uma derrapada aqui no sorvete, gente, tá vendo? Esse aqui é o de uma unidade, tá? Então se você não tiver com muita fome, tem de uma unidade. Se você for dividir com alguém ou quiser comer bastante, tem um com três unidades também. O de três unidades é R$46,00, tá? Esse aqui de uma unidade só eu não sei ainda, vou perguntar aqui pra ele. É um crocante. Tipo um crumble. Tipo um crumble, mas é meio caramelo, não é? Biscote. Qual pra você que ganhou até agora? O brownie. Sério? E olha que eu amo o profiteroles. O profiteroles é muito bom. Mas esse brownie com... Inigualável. Nossa, muito gostoso. Nunca comi nada igual esse brownie. Hum, é muito castanho. O doce vem daqui, ó. O doce não vem de brownie exageradamente doce. Não. Ele tem um gosto bem... Mais pra neutro, pra um brownie, sabe? Mas a calda de doce de leite fica espetacular com ele. A calda que traz a doçura. É, o brownie tem mais um gostinho assim da castanha de caju. É. O que dá o doce mesmo é a calda de doce de leite. Cara, fica muito gostoso. Até o sorvete é bem neutro. Ele é firme. Eu achei o brownie tão bom que acabou que o sorvete eu nem provei. Cara, ele é firmão, um bocão. Tá. Ele é zero doce. Zero doce quando eu digo assim... Doce. Gente, brincadeira não. Queria ter comido muito mais, mas é porque não cabia, né? Juliana, o que você achou aqui do Malta Beef Club? Adorei! Muito bom. Muito bom. Faz luz à fama. Cara, muita qualidade. Muita qualidade, muito gostoso. Sabe assim, os produtos são muito selecionados. As carnes são carnes nobres mesmo. Sim. Com procedência. Tanto que eles usam aquela marca 4... 481. 481. É uma marca muito famosa de carne. Eu achei tudo muito gostoso. Dá pra ver o detalhe de cada preparo das coisas, entendeu? Eu gostei muito, 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 muito mesmo. Se você às vezes... Será que eu vou gostar? Vem no executivo, que aí você experimenta uma coisa ou outra. A gente faz muito isso, né? Você vê realmente se você vai gostar e aí fica sabendo se vale a pena você voltar com a família inteira depois. Ó, pra mim o mais legal daqui é que eu vi muitas coisas diferenciadas. Então, por exemplo, pô, uma carne gostosa você consegue encontrar em outros lugares. A carne aqui realmente é excelente. Não é fácil de encontrar igual, mas você procura onde você encontra, né? Mas uma coisa que você não encontra é os acompanhamentos. Eu achei os acompanhamentos muito diferenciados. Aquela farofa com aquela farinha do Acre. A gente tá até levando pra cá. A cara é maravilhosa, sério. Muito, muito gostosa mesmo. Vai me botar pra fazer farofa. E era uma coisa que eu nunca tinha comido em nenhum outro lugar, entendeu? Então, eu achei muito legal isso. Você não chega aqui e encontra mais do mesmo que você já tá acostumado. Isso. Não. Você vai ter a melhor costela que eu já comi na minha vida. Carnes maravilhosas e acompanhamentos super diferenciados. Se você ficou curioso pra conhecer o Malta Beef Club, ó. Tem lá no Leblon. Uma região super badalada. E também aqui no Jardim Botânico, na Saturnino de Brito. A rua que eu morei mais de 15 anos da minha vida, tá? Então, vem numa desses dois. E quem assistiu até aqui vai responder a charada. Que rua te lembra Saturnino de Brito? É. E a gente vai ficando por aqui e... Até a próxima. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Até o dia. Até o dia.